Fala aí, famílias! Vai mais para o copo, se eu me escondar. Vai pegar na câmera? Não? É bom, copo! Tira agora o quadro, tá chovendo! É, vai puxar! Churrasco na loja empeitada, sintonia, flota brilhando, isso aqui é Brasil! Bate esse cara no trio! Mata esse cara no trio! Próximo na loja empeitada, sintonia, flota brilhando, isso aqui é Brasil! Mata esse cara no trio! Mata esse cara no trio! Bata ele caralho! Isso é norte caralho! Canta muito de caralho! 3, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1. Demorou, solta a voz, agora é nóis! Tá ligado, mano, que nóis é bedril? Diferente de você, na levada agora vai quebrar sua coisa, ela é seu quadril Gairajão, cê tá ligado, tá marado, na levada agora você é sete e eu vi Quero que se funda, camarada, na levada eu vou mandando improvisado, você vai subir daqui Quebra o quadril, tô jogando em golzinho e você não viu Sabe por que eu vou ser cruel, mas não me compare com o cruel, ela deviu Vai, vendo que eu vou ter que bater, eu sou deviu Mas aí, mano, já mastiga, até porque aqui é um bom lugar Então chama o Martinho da Vila Chama o Martinho da Vila, que cê sabe que boladão já faz pila Montrando pra você que seja gai gauzinho, respeita que eu sou as pila Cê tá ligado, vou te mostrar Que o bagulho aqui é Colômbia, que o Brasil cê não joga em nenhum lugar Cê só joga com a sua panela na zin Calma a boca, você não é uma pila de verdade, mano, cê é iniciante Tá ligado, parça, que eu conheci o Aspira e ele era o mesmo que era o aspirante Tá ligado, mano, você pega a visão, olha, parça, que eu nem me inspiro Tá ligado que você fala muito, cê sabe pra Vila que eu fui pra Belmiro Olha só, o cara é cruel, ela deviu Eu percebi, eu vi, cê, fala na zin Pode até falar, mano, que você é cruel, ela deviu Mas agora vou mandar pra você improvisar Só que uma punchline, espero que cê dá um matar Não dá um matar Você falou até de Aspina Mas só que eu tô igual Ospina Ou se faz igual Obina Vai vendo, mano, que eu vou te batendo Agora você aqui tá ruim na minha mão Falou Brasil com Colômbia, eu viro Higuita Toma o golpe do escorpião Só que você acha que vai ganhar essa e é o carro Faço rima de verdade, moto, puxê, respeita que aquele aqui é o Chavo Vou falar pra você, cê tá ligado, mano, é o Chavo E assim que eu vou Aê, Obina, tô monuco, que chegou o Etô Chegou o Etô, tá ligado, né, parça, que nome do Gueto Olha meu mano, conheço o Etô branco, eu conheço o Etô preto Só que você tá ligado, né, mano Faço o freestyle, puta que pariu Já que o VL, ele é o El Chavo O chute só rima pra dentro do barril Aê, família, faz barulho pra esse round Rapaziada, barulho de quem começou pra quem terminou Barulho mão pra cima pra quem gostou das imagens de Milhouse e VL, Chavo Computado, diferentemente, barulho mão pra cima pra quem gostou das imagens de Sete Yongui Sete Yongui, um a zero, quem terminou, começa e tudo que vai Volta É o macho Família, tô aqui na Tazel agora, chupa, mas vamos andar pra gente Rapaziada A vibe, a vibe, a vibe Até a vibe Papai É a vibe, ó É a última do ano e nós não vai se atrapalhar Ok Matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Mesmo com essa chupa, toda vibe depende de você Vai morrer ou vai matar Ele vai matar ou vai morrer Ok Oh, 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 oh Mata ele, caralho Isso é noite, caralho Isso é noite, caralho Isso é noite, caralho Dá uma chupa caralho Ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Três, dois, um Tempo Tirou o boné, falou que é o Chavo Sem maldade de camarada, rima eu destrabo Vai vendo meu mano que eu tô raro igual polícia Naquela rima que é limpa, jogando igual batavo Mas eu já destrabo, e eu já encabo Vai vendo meu mano que pra mim cê é um escroto Porque cê não é pôrchum O que falou que era a Chavo Soco na sua cara, o Yongui Del Loto Eu sou seu chapo, faço minha rima assim que é o chavo Cê falou que cê é batavo, acho que ninguém viu Sua tinta é pior que seu vinil, mano Calma que agora eu tô insano, mostrando qual que é o plano Que aqui ninguém passa pano, olha assim, assim como é que é Eu tô branco, eu tô preto e ele tá te carregando Tá ligado, né, meu mano, que eu faço assim Pensar ali de verdade, não tô super colo-colo Tá ligado, mano, não é tinta de vinil Mas agora nós vai passar Lucas Collor Tá ligado, eu faço um pedreiro De verdade, mano, porque eu rimo o dia inteiro Olha só, parceiro, com certeza, é a massa que agora nesse muro Eu vou prestar esses dois guerreiros Na moral, tá levado agora, com certeza, eu abrigo O camarada quer falar de Corinthians Você é tão ilusório quanto o de Federico O bagulho é meu, tá ligado Tô falando que você tá na trilha Ô camarada, não sei se você é o Cássio Mas você consegue ser mais inútil que o Bobadilha Quer falar até do Bobadilha? Tá ligado, mano, que eu chapo ouvindo um Bob Marley E você que é uma promessa que é perdida Eu vou chamar o Milhouse de Arley Sem maldade Até porque, mano, no caso eu sou vampiro Embaixadinha no Congresso Nacional Vampeta Que saiu Numa revista que todo mundo viu Você tá ligado, você é vergonha pro Brasil Respeita que essa porra é de Missy que não subiu Até porque você tá ligado, mano Que eu vou rimando Respeita que chavo é colombiano Toca a bola, meu mano Que essa porra é mais vai ser campeão esse ano Tá ligado, né, meu mano Que ele não é o Cássio de verdade Não é meu parça, bota o dedo na ferida Tá ligado, mano, você não é o Walter e o goleiro Nós é o Walter que joga com a caipirinha na barriga Tá ligado, nós é o Atlético, o Paranaense Mano, o Gordão que você vence Só que tá ligado, independente que eu faço essa rima Para que os Paranaense vence Paranaense vence Tudo bem, eu vou fazendo a minha rima e faço o flow E na moral, eu acho que isso é do Flamengo Você é o David, só que é o David que erra flow Bagulho é muito louco, é o David que erra a voz Bagulho é louco, talidade eu vou falando pra você e as dores Respeita o Yarn do Goiás Senhor Libertadores Rapaziada, faz barulho pra esse segundo round Rapaziada, rapaziada Terceiro, terceiro, terceiro É que no Dubai eu puxei a votação do mesmo jeito Ah, pede o que é certo Não sei se tu sabe, parceiro É isso, cara É isso, cara É isso, cara É o Gui na voz, familiar, vamos aí Manda, manda Esse é do Aluado, 0-11 Vai dar chuva pro Aluado Beleza, X Quero ver, quero ver E se vai ter que ter Eu quero ver E se vai ter que ter E se vai ter que ter Porque eu vou te explicar como é que essa porra é esse pena Leblon Você pode ser Alibertadores Com todos os amores Que os tambores Que eu sou a copa do mundo Que o Brasil não ganhou só as dores Não ganhou só as dores Mas eu faço as rimas improvisadas Até porque falo pelas quebradas Não ganhou a copa Ganhou várias ruas pintadas Sem maldade de camarada Vai vendo que sua rima é uma bosta Mas a geração é uma bosta Trocou roupa pintada pelo filme que é futebol Aonde você vai assistir Mas é guerra de gangue Infelizmente a luz do sol A luz da lua Se a calçada é pintada de sangue Isso que é foda Não é bandeira Não é brincadeira Não é bandeira Você tá ligado O seu olhinho de sangue Não vai pegar no de Tandera Não é olho de Tandera Eu sou Thundercats Sem maldade de camarada Eu vou ter que se nanu Como que se faz flow Sabe por quê? Vai vendo que eu vou ter que te bater Na rima improvisada Na minha quebrada Morreu uns artistas E cada toquinho Deixou o sangue na calçada Você falou que você é Thundercats Olha só que essa aqui é a rima Cuidado que o leite Fuguesco daço bebeu Tinha cloroquina Centralizado, mano Que a vaca tava em refeição Ela foi alterada Essa aqui é a levada Cuidado por você não chorar na sua miada Eu vejo os pretos querendo limpar Querendo forjar Até a própria morte Não falou de cloroquina Pra ser rico é cloro e quina da sorte Vai vendo, mano Que eu vou te batendo Até porque eu sou cria Eu sou fundo rataria Na minha mente se lotam manias Você paga no imposto? Ei, 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 ei Ó, você paga no imposto? E o governo vem te envolvendo Vou mostrar pra você que na rima O BL vem te envolvendo Até porque você tá ligado Hoje não vai ser o dia da sua morte Mas também não vai ser o dia Que o governo te enganou E falou que você tinha sorte O governo nunca me deu sorte Nunca deu rima, não deu suporte Por isso que eu tô expressando minha voz Isso daqui é batalha da norte Vai vendo que eu vou te batendo Truta que você toma um pau O imposto eu peguei pra dar o American Eu tomei por direito Auxílio emergencial É batalha da norte Você tá ligado? Aqui não é uma serena Então respeita que eu sou bonito Se for da norte Eu já vim da Irlanda Tá ligado meu mano Eu vou rimando Mostrando pra você que não é um meme Cadê essa porra de rima Eu sei que WM a perna já treme Pra quem estudou Faço rima no instrumental Você veio da Irlanda Sua perna não é bama Eu respeito eu vim da Holanda Guilherme de Nassau Eu vou te batendo Com certeza não gostando Agora tanto eu tomo um pau Até porque é tchau, tchau, tchau Não é domingo legal Vai comer o seu mingau Vou comer o meu mingau Tá ligado nunca me levar a mal Porque isso aqui também é rap nacional Boto pra você Que você e um gui Vai se tudo e perder na final Tá ligado meu mano O que você fala pra caralho Essa é a fita Se não fosse horário Eu juro tão rápido Rapaziada Faz barulho Feito em terceiro rap Na hora família Barulho de quem começou Pra quem terminou Rápido e rasteiro Barulho mão pra cima Pra quem gostou das imãs de Algui Barulho mão pra cima Pra quem gostou das imãs de VL Tchau Sete para final Mais barulho é Fale que família